Ei, bora conhecer os museus espalhados pelo Tocantins? O Museu Histórico de Pedro Afonso Frei Rafael de Tagia, que fica em Pedro Afonso, tem um dos acervos mais impressionantes de todo o estado. O museu está dividido em salas que contam a história de 177 anos da cidade e também do Tocantins. Com salas temáticas, dividido por coleções para facilitar a compreensão do visitante, o monumento conta com mais de 3 mil peças para a contemplação, entre elas está uma espada original da Guarda Imperial de Dom Pedro II. Só tem quatro delas no Brasil, e uma está aqui no Tocantins. E uma curiosidade é que o museu foi montado com a participação da comunidade que deu peças que ajudam a contar a sua história, e coloca peças nisso. Tem até uma tocha olímpica, uma massa usada na época da escravidão, e até uma urna funerária indígena, raríssima. Para quem gosta de conhecer a origem e evolução das coisas, opções é o que não falta. Das máquinas de fotografia, passando pelos rádios, TVs e até mesmo objetos do dia a dia e da cultura do Tocantins, foram preservadas pelo museu. A gente se encanta e não sabe para onde olhar com tanta coisa legal. Até carro de boi e um moinho antigo aqui tem. Olha, é uma visita para você ficar horas e horas mergulhado no passado. Gostou? A gente amou e já estamos pronto para descobrir outros museus do estado. Vamos com a gente?